Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, continua simo credencial, o seu embaixador Cira, na Bemai Rússia, nação Tolo Hanessan, nação Reino Suizia, embaixadora Marina Burke, República Chile, embaixador Gustavo Nelson Ayaras Osandon, no embaixador Cristian Grins, reino dos Países Paísos, na Bia Residência, Laia Timor-Leste. Diretor de Alba Assunto, Bilateral Ministério, Negócios, Transito e Cooperação, Domingos Sávio, explica que a taxa foi entregue credencial, o Presidente da República mostra a discussão, o embaixador Cira, na Bemai Rússia, com a nova cooperação bilateral entre a nação Hirakne, o Timor-Leste, Lílio e a área multilateral. A Presidente da República, o Presidente da República, o Cira, oficialmente, começa a caver, timor, mudar o embaixador, no Residência de Jakarta. O Presidente e o Embaixador Holanda, com a lei sobre a cooperação bilateral, entre a Rai Ruanê, para continuar a reforça, a relação Rai Ruanê, e suporta a Malu e a área multilateral, ou a organização internacional, Cira. O Presidente aprecia a Holanda e a suporta mais e a Itania Rai, a Holanda aprecia e a suporta a Bacira, enquanto Cira concorda com a organização multilateral ou internacional. Enquanto antes, nem reloram o anulo fulano fevereiro semana-né, nação NNB Residência, lei é Timor-Leste, moça entrega ou nascerne a credencial para o seu estado, Francisco Guterres Luolo. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen. E aí 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 E aí